Olá, que seja esta uma experiência de reflexão e alimento para a alma. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast da obra Flor de Vida pelo Espírito Sheila, psicografia de João Nunes Maia. Nosso objetivo é inspirar-nos a todos nesse desafiador exercício do amor. Aqui queremos proporcionar um momento de reflexões da nossa querida benfeitora espiritual, sendo que inicialmente leremos o texto e a seguir adicionaremos alguns raciocínios sobre o que foi lido. Se você gostou, ajude a divulgar e compartilhe com quem você acha que pode gostar. Todo mérito dedicamos a Cristo Jesus, na esperança que seja de alguma sorte útil os nossos votos de muita paz. A rejeição do bem, a força do bem é poderosa quando ele tem a mesma linha do amor, daquele amor decantado por Paulo no Evangelho de Jesus, que tudo suporta, que tudo perdoa, que tudo serve, que tudo abençoa. Esse amor, em forma de bem, por vezes é rejeitado pela falsa consciência, que estende a sua rejeição pelo corpo afora. Até o soma físico acostuma-se com determinada vibração e sofre nas mudanças, rejeitando-as, caindo em desarmonia. No entanto, se a mente for confiante, ela prossegue nas modificações, ganhando o terreno da luz, para vencer-se a si mesma, na propagação da harmonia celestial, na cidade da consciência pura e verdadeira. Quantos irmãos tentam modificar seu íntimo e esmorecem nos primeiros obstáculos, que realmente são inúmeros, porque para subir, deveremos fazer força em cada passo e confiar em cada pensamento, sugestionando a nós mesmos, empregando a autossugestão para o bem que nunca morre. Deves notar que quando se deseja livrar de um vício e que se começa a falar que vai abandoná-lo, geralmente todas as forças negativas do mundo de ilusões entram em ação e vão prorrogando o dia da libertação. Deixa para amanhã, deixa para depois e acaba se deixando de lutar para o próprio bem. Quando, meu irmão, decidires a livrar-te de um vício ou hábito indesejável, começa o trabalho no mesmo momento da decisão, porque o tempo é de ouro nas mãos de quem já despertou para a felicidade da consciência em Cristo. O corpo, certamente, recusa o avanço para a perfeição espiritual e nessa luta, os nossos maiores inimigos moram conosco e são nossos filhos criados pela invigilância. Com Jesus Cristo, travamos uma batalha que nos compete seguir até o fim, nela que se encontra a nossa salvação. Já não falemos em vícios, que é um termo inferior para o nosso dicionário. Falemos em hábitos, como nos habituamos a fazer determinadas coisas certas, por exemplo, a limpeza, porque a higiene é a elevação, por que não nos habituarmos a pensamentos puros que traduzem saúde? Por que não nos habituarmos a conversas sadias que nos trazem a alegria elevada? Habituemos-nos, meu filho, e viveremos os preceitos indicados por Jesus, de modo que a felicidade não vai demorar a bater as nossas portas, pedindo para morar no palácio do nosso coração. Na verdade, te dizemos que a rejeição para o bem é breve, logo, a alma o aceita com todas as suas forças, para depois rejeitar o mal para sempre, reprovando todas as sugestões inferiores que venham de fora, inclinando-se a ir para o amor, viajando na nave da fraternidade. Música Música Música